De longe, a grande quantidade de fumaça era vista por quem seguia sentido núcleo da Nova Marabá ao passar pela ponte do rio Itacaiunas na tarde de terça-feira, ou seja A paisagem que encanta quem passa por aqui por conta de suas belezas naturais mais uma vez é alvo da ação irresponsável do homem que não mede esforços quando o assunto é foco de incêndio Muitos parecem não se importar com os prejuízos já que a mata ciliar cumpre a importante função de corredores para a fauna permitindo que os animais silvestres possam deslocar-se de uma região para outra tanto em busca de alimentos como para fins de acasalamento além de conservar o ambiente ao redor do rio A cena registrada por nossas lentes vem se tornando cada dia mais comum Geralmente, quem até a fogo foge em seguida deixando para trás prejuízos ao meio ambiente e também à saúde do próprio ser humano já que muitos são obrigados a inalar a grande quantidade de fumaça que logo se espalha a diferentes núcleos da cidade E aí E aí